Eu não sou mais uma menina, Roberto. Como é que eu vou explicar pra minha filha que eu engravidei acidentalmente do amigo dela da faculdade? Meu Deus do céu, tudo de novo? Eu não aprendo nunca. Tô me sentindo uma idiota adolescente. Eu tinha só 17 anos quando engravidei da Júlia. Eu tinha acabado de entrar na faculdade em uma paixão repentina. Mas eu juro que eu teria pensado muito mais nas consequências se eu tivesse um pouco menos de álcool no meu sangue na época. Se a verdade é que eu não me arrependo. Eu jamais me arrependeria de ter tido a minha filha. Mas eu faria tudo diferente. Pelo menos eu acho que faria. Porque eu acabei de repetir exatamente tudo igual depois de 20 anos. Deus, como eu fui responsável! Você só tem 21 anos, nem terminou os estudos ainda. Tem uma vida pela frente. Por favor, não me prometa nada. Não me prometa nada que você não pode cumprir. Eu sei o que eu tô falando, eu já passei por isso. No começo é muito fácil você dizer que vai assumir a criança, que vai ser um pai incrível. Mas depois que ela nasce, tudo muda. A sua vida muda. E aí na primeira oportunidade, na primeira dificuldade, você sai correndo atrás dos seus sonhos e vai viver a sua vida. É fazer exatamente igual o que o pai da Júlia fez. E aí, tudo vai cair sobre mim, né? Eu vou ficar como a responsável, eu terei que ficar, mesmo sendo insuportável a situação. Então, por favor, não me prometa o que você não vai cumprir. Me deixa aqui um pouco sozinha, por favor. Por favor. Me deixa aqui um pouco sozinha, por favor.